E aí galera, sou o Zerikify aqui Tô fazendo com um vídeo tutorial novamente pra vocês Tutorial de minha mãe na crafa, tá? Opa, aquilo ali já tá pronto, então não vou mostrar Bom, esse tutorial aqui de como fazer um elevador Completamente rápido, dependendo do seu clique Completamente rápido, se você quiser fazer um prédio aí, não sou o pé, fazer elevador Não é elevador de água É um elevador de kart De mine kart Primeiramente, você vai precisar de De um, de qualquer bloco assim, só que bastante Então eu vou pegar dirt aqui que é mais fácil Não, vai ficar um bloco bonito Mas você pode usar dirt Vou pegar um lime wool Vai precisar de bastante carrinho, dependendo do Quanto Quantos andares você vai fazer Você precisa de De Vou pegar só um carrinho aqui Já que Já que Eu tô com o criativo Uma Uma não Bastante escada, bastante trilho Mesmo tanto Mesmo tanto dos carrinhos Bastante blocos Eu já disse Então só isso Você vai precisar só disso Tá um lag aqui, mãe Não faz mal Primeiro você vai fazer um Um quadrado assim Três por três Aqui Vai botar um trilho no meio E um kart aqui Ou você coloca o kart depois Ou você pode colocar agora também Uma escada aqui E você faz de novo Esse círculo Três por três Coloca um trilho aqui Pega o carrinho E empurra Que ele vai ficar preso ali na escada Bom, agora Você quebra esse trilho aqui Pra No carrinho No andar Depois Se acontecer um bug Faz novamente aqui Até quando você quiser Três por três Três por três Carrinho Empurra Três por três E aqui Você pode fazer Seu, sei lá Seu castelo Tua Sei lá Fortaleza Um valor assim Fazendo esse elevador aqui Fácil e rápido Não é tão difícil De ganhar Você pode até fazer No seu V Que é bem fácil mesmo De fazer Eu li foi só um simples Mas é simples na verdade Um viado andando aqui Galera, vocês estão vendo Esses bichos aqui Porque eu tô Com um Mod Mó 4 Instalado aqui Eu não tô afim de tirar E vamos testar aqui Já tá pronto Eu fiz bastante andares já Vou tirar o Creative Como vocês podem ver Eu fiz bastante andares aqui Um, dois, três Quatro Cinco, seis Sete Oito, nove Enquanto nove andares Vocês sobem Sei lá Em vinte segundos Isso aqui Você sobe em dois segundos Nem isso Primeiro você coloca um Um kart aqui Como já tem Sempre vai deixar um kart aqui Você pode até fazer uma entrada Bonitinho Clica nele E Quando você olhar pra cima Vai clicando Sobe, sobe, sobe Fica clicando até chegar lá em cima Pronto Opa Aqui deu um pouco faio Mas E se Se você não quer que dê esse faio Você pode Tampar com Opa Peguei Diamond Block Não era isso Pode tampar Sei lá Com um vidro Ou um bloco bonito Que você ache E aqui Pode ser a saída Fui do lado errado Mas também vai Você vai subindo aqui Até o último Vocês viram que subiu Em menos de dois segundos Até aqui Já que Uns carrinhos Ficaram estragados aqui Eu não vou fazer mais Mas isso aí galera Foi bem fácil Esse tutorial mesmo Bem fácil Esse elevador Não é tão difícil De conseguir iron Pra fazer Os carrinhos Porque usar Três iron Pra cada carrinho E Deixa eu ver Seis iron Pra dezesseis Desses trilhos Aqui Ou seja Pra fazer dezesseis Carrinhos E fazer um Trilho uma vez Só Daí dá pra fazer Dezesseis andares Então galera É Valeu por assistir Esse foi o tutorial O tutorialzinho Minututorial Que serve pra Bastante gente Que não sabe Fazer muito elevador Se gostou Do tutorial Clique em gostei Se gostou Bastante do tutorial Favorita o vídeo Que ajuda Bastante na divulgação Do meu canal Do meu vídeo E etc Isso aí galera Também Dê dicas De vídeo De que eu posso fazer De que estilo De vídeo Que me ajuda E me incentiva Isso aí Se ainda não é inscrito Se inscreva aí E um abraço Fui